Então, fui em um novo posto, novo não, em um outro posto de saúde, porque na realidade a minha fiscalização toda começou cobrando uma lei, que é a Lei 6.312, que obriga todas as unidades de saúde do município a fixarem no mural visível, para qualquer um ver, todos os funcionários do posto médico, incluindo os médicos. E hoje, chegando em uma unidade, que eu já tinha passado lá na semana passada e não tinha essa informação fixada no quadro, eu pedi que a responsável técnica providenciasse essa relação, ela providenciou e fui hoje lá para conferir. Que unidade igual? É a unidade lá do Mário Covas. Chegando lá, então tem a tabela dos dias e os horários, e lá na quinta-feira, com o dia de hoje, quinta-feira, tinha lá programado um pediatra para trabalhar das oito e meia até o meio-dia. E esse pediatra não se encontrava no local. Questionei a responsável técnica, ela falou assim, ah, é que tem algumas quinta-feiras que ele não vem. Falei, mas como é que funciona isso? Tem uma vem, outra não vem. Ah, ele é médico terceirizado. Falei, mas isso não deixa do médico ter que cumprir o compromisso dele. Porque quando é terceirizado, se tem algum problema com o médico, a empresa terceirizada prontamente tem que fornecer um outro médico, para não deixar que a desassistência aconteça. E naquele momento não tinha acontecido isso, era em torno de nove horas da manhã. E ela me garantiu que ele não viria no dia de hoje. Então eu prontamente, eu já entrei em contato com o secretário de saúde, o doutor Danilo, e pedi para ele verificar o que estava acontecendo. Então eu estou aguardando uma resposta dele. Inclusive saindo de lá, eu fui até o hospital para verificar se esse médico já trabalhou no hospital municipal. Nós localizamos numa outra agenda de outra semana o nome dele lá também. Então significa que ele já prestou o serviço no hospital municipal também. Só que eu tive uma outra curiosidade. Eu consultei o CRM de São Paulo. Com o número do CRM do médico, eu consultei o CRM de São Paulo. E eu não constatei a especialidade pediatria no cadastro do CRM dele. Ele está sim cadastrado, ele foi transferido de um outro estado. Inclusive ele tem até uma empresa, numa outra cidade próxima da nossa cidade, de atendimento clínico. Ele não tem no CRM cadastrado a especialidade pediatria. E ele estava sim lá naquele posto médico, como um pediatra, que iria atender hoje, mas infelizmente ele não estava lá no local. Então são todos os dados que a gente tem que conferir. Isso é função do vereador, é dinheiro público. Inclusive até questionei a própria prefeitura, se não há o cuidado da prefeitura consultar todas as especialidades de todos os médicos que estão prestando serviço pela terceirizada. Porque independente se é uma terceirizada que está prestando serviço, eu acho que é sim, como é que fala, prerrogativa do executivo, de conferir toda a documentação daqueles médicos que estão prestando serviço pela terceirizada em americana. E que não fazem uso do ponto biométrico. Por que, Goten, o terceirizado não faz uso do ponto? Eu até comentei aqui que lá em 2018 ou 2019, eu até propus na época um projeto de lei para que a prefeitura cobrasse também da terceirizada o ponto biométrico, mas naquela época ele foi dado como inconstitucional. Eu retirei o projeto e fiz a indicação. Na época chegou-se a instalar o ponto biométrico, mas era uma outra empresa que estava prestando serviço. Agora, nessa minha nova fiscalização, eles me disseram que esses médicos terceirizados não fazem uso do ponto biométrico. Que eles apenas apresentam um relatório dos horários que eles cumpriram e a responsável técnica endossa embaixo. E eu acho isso um erro. Eu até cobrei o secretário de saúde, que deve ser sim instalado e incluído em todos os contratos que vierem a ocorrer nos próximos meses, nos próximos anos, que inclua sim a exigência do ponto biométrico. Porque se existe uma tecnologia que consiga fazer essa fiscalização, essa verificação, por que não usá-la? Nós voltamos para a idade da pedra, de médico ir lá anotar no papelzinho, entrei sete e meia, saí meio-dia, não pode isso. A gente tem tecnologia hoje suficiente para fazer a comprovação e é isso que eu estou cobrando. Você vai aleatoriamente aos postos de saúde ou você está indo mediante as reclamações do não comparecimento dos médicos para as consultas? Na realidade, Jairo, depois que eu comecei a fazer essas fiscalizações, agora existem sim pessoas que estão me ligando, falando, Walter, no postinho tal, hoje está sem médico. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O bairro lá da Praia Azul. Nós temos a unidade da família na Praia Azul e nós temos uma outra unidade no São José, que é ali entre a Praia Azul e o Jardim América. Faltou uma médica lá na Praia Azul. O que eles fizeram? Eles transferiram o único médico que tinha no São José para fazer o atendimento na Praia Azul, deixando desassistido o São José. E o outro, porém, aquele condomínio de prédios Vida Nova I, Vida Nova II, que fica perto da orla da praia, bem mais próximo do posto da Praia Azul, ele não pode usar o posto da Praia Azul para clínico geral. Ele só pode usar o São José, que fica mais distante ainda. E agora, esse povo todo, eles vão ficar sem médico? Porque o médico que estava no São José veio para a Praia Azul e o pessoal da Vida Nova I, Vida Nova II, não pode usar o Praia Azul. Então, ainda existem algumas incoerências. Eu sei que é muito pouco tempo para o novo secretário estar aí agindo e ele deve estar já reparando esses grandes problemas, porque são grandes problemas. A gente está falando de médico, de vida. Eu tenho certeza de que ele vai resolver todos esses problemas pontuais, mas que a população sofre com tudo isso hoje. Obrigado.